Fala meus amigos, bom dia pra vocês Gente, hoje eu quero apresentar pra vocês uma área de 10 alqueires na cidade de Pindamonhangaba Eu decidi começar esse vídeo aqui na Dutra Eu estou aqui na Dutra, que liga São Paulo, Rio de Janeiro Nós estamos aqui, da Dutra até esse terreno que eu vou mostrar pra vocês De 10 alqueires, são 5 quilômetros Aquele tunizinho ali, cadê, cadê, cadê o túnel aqui? Olha o túnel aqui, daqui pra lá, dá 5 quilômetros do centro da cidade de Pindamonhangaba Vou inverter aqui Esse acesso da Dutra, nós estamos aqui a 15 quilômetros da cidade de Taubaté E a 150 quilômetros da cidade de São Paulo Gente, é uma propriedade incrível O lugar é encantador pra você que sonha e busca em ter uma área rural Pra você viver o resto da sua vida, ter algum tipo de criação Essa vai ser uma grande oportunidade Fique, acompanhe Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe aí o seu comentário, o seu like Vamos lá comigo? Eu vou mostrando pra vocês o acesso Eu vou mostrar pra vocês Meus amigos, continuando aqui Né, esse trajeto que nós estamos fazendo A área que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, ó São nove alqueires, tá? Nós temos um córrego que passa aqui embaixo Aqui, nós vamos entrar com o carro ali Nós temos energia elétrica de trifásico ali Então tem água, pasto bonito Já tem a área da reserva Olha gente, que interessante aqui, ó Nós estamos bem na beira do asfalto Então se você está procurando uma área rural Com fácil acesso, que você não tenha dificuldade Pra você chegar na sua propriedade Olha que legal Asfalto novinho Não vai precisar de um carro 4x4 5 km da Dutra 15 km da cidade de Taubaté E aproximadamente 150 km da capital paulista Então, eu vou entrar com o carro ali Tem uma estrada que passa ali Energia elétrica trifásica e água E olha que bonito esse pasto Vamos lá comigo, pessoal Olha aí, pessoal Estou tomando mais uma Tomada aqui, tá? Olha pra vocês verem que pasto bonito aqui E eu estou aqui na beira da estrada ainda, tá gente? O acesso aqui Da Dutra E olha que pasto bonito Você aí que está querendo Criar o gado Interessante que tem vários platôs aqui Que você pode estar construindo a sua sede E ter a sua criação Olha que legal, pessoal Vamos lá Vamos continuar Eu não sei o que está errado Mas algo não está certo Eu acho que eu perguntei na luz Mas algo não está certo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Real Eu não sei Tome 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 No Fale No Tratamento Mas Caralho lula Tome 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 Meus amigos, então para finalizar Mais um vídeo para vocês aqui do canal Subir na área do pasto Onde temos aqui Nove Alqueires, tá? A estrada ali embaixo Olha que vista incrível Ali está a cidade de Pindamonhangaba Dutra, pasta aqui pertinho O acesso fácil aqui Para São Paulo Taubaté, São José dos Campos Um pasto Verdinho Prontinho para você soltar aqui Seu gado Lembrando gente Que será entregue já com O georreferenciamento Toda a documentação ok Tudo registrado com o CAR ITR, CCIR No valor De 450 mil Com acesso muito fácil Para via Dutra 150 quilômetros de São Paulo Uma área incrível Eu subi aqui nesse platô Onde você vai poder estar fazendo A sua sede Montar toda a estrutura Para Criação E se você Ficou comigo aqui Até o final desse vídeo Quero te agradecer muito Muito obrigado pela sua audiência Espero que você tenha gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe aí o seu comentário A cidade de onde você está falando E E um grande abraço Então agora eu vou soltar Mais algumas imagens para vocês aí Do drone Apresentando a área Para vocês na parte aérea Pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus E E E still there's a hole in my heart I'm wasting no time I'm losing my mind I'm here till the day I depart Don't know what's wrong Something isn't right I feel I belong in the light Passion has gone And love's taken flight Things just feel heavy tonight Things just feel heavy tonight And love's taken flight Obrigado.